Eu sonhei E hoje estou Aos pés da cruz Tudo mudou Deus, eu errei Só o Senhor Sabe que aqui dentro Seu amor me tocou Eu me perdi Em um caminho Cheio de dor E sem amor E tudo que sei Cruzei por espinhos Tão pouco sobrou E Deus Juntou Hoje eu sei Deus nos faz respirar Fez o céu A terra e o mar Perdão Perdão a quem fiz chorar Jesus pode te salvar Eu sonhei Eu sonhei E hoje estou Aos pés da cruz Tudo mudou Deus, eu errei Só o Senhor Sabe que aqui dentro Seu amor me tocou Eu me perdi Em um caminho Em um caminho Cheio de dor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor E tudo o que sei Fez o céu, a terra e o mar Perdão a quem fiz chorar Jesus pode te salvar Se não existe sorte em suas mãos E não existe linha definida Não há mal que vença a oração Superamos a vida sofrida É de Cristo o meu coração Que a força chegue às suas mãos Abençoe o lar, meu Senhor Abençoado o lar do Senhor Abençoe o lar, meu Senhor Abençoado o lar do Senhor Eu sirvo a Ti Hoje eu sei Deus nos faz respirar Fez o céu, a terra e o mar Perdão a quem fiz chorar Hoje eu sei Deus nos faz respirar Deus nos faz respirar Fez o céu, a terra e o mar Perdão a quem fiz chorar Jesus pode te salvar Jesus pode te salvar Salvar